Códigos lucrativos! Eu sei que você chegou aqui nesse vídeo pra saber mais informações sobre o Códigos Lucrativos. Eu sou a Ká e eu vim aqui falar pra você, tintim por tintim, tá? Tudo que eu vou falar pra você, que você não vai encontrar em outro vídeo, tá? Eu vou te mostrar tudo que realmente acontece dentro do Códigos Lucrativos, tá? De antemão, eu já te adianto, tá? Cuidado pra que você não caia em golpes. Muitos picaretas criando aí aplicativos falsos, colocando aí o Código Lucrativo, fazendo as pessoas perderem dinheiro, colocando os dados. Então, tome muito cuidado. Se caso você tiver interesse em entrar para o Códigos Lucrativos, entra no link aqui abaixo da descrição e no primeiro comentário que eu vou deixar pra você, pra que você tenha mais segurança e tenha um acesso correto, tá? Com segurança dos seus dados, né? Você vai receber o acesso certinho no seu e-mail, com garantia e todo o suporte que você precisa. Então, eu vou te explicar como que eu conheci o Códigos Lucrativos. Eu estava precisando de uma renda extra. Eu sou mãe solo e eu tenho duas crianças, né? E a minha renda não estava suportando os gastos. Foi aí que uma amiga minha me apresentou o Códigos Lucrativos. E aí, eu decidi dar uma oportunidade. E aí, que eu me surpreendi, tá gente? Eu conto pra vocês. Eu me surpreendi porque eu também achava que era golpe, que era fraude, que era mentira, que a gente não ganhava nada. Enfim, entrei pro Códigos Lucrativos e percebi que a empresa era uma empresa muito séria, tá? O Códigos Lucrativos, você gera tokens, né? Gera vários códigos pra empresas parceiras que precisam. Por exemplo, fala pra mim aqui quem é que nunca recebeu um código quando solicitou uma alteração de senha nas redes sociais, pra fazer alguma alteração no banco. Então, funciona dessa forma. A gente vai gerando código pra empresas parceiras, pra que elas possam utilizar pra fornecer para os seus clientes. Então, assim, é super seguro, é uma empresa super séria, tá? Eu super indico e eu vou deixar aqui agora pra você quanto que eu fiz somente essa semana, tá? Trabalhando aí de duas a três horas por dia, quando eu coloco meus filhos pra dormir. Fala pra mim se essa renda extra não ia fazer diferença pra você no final do mês e no seu orçamento. Eu tenho certeza que sim, porque pra mim faz muita, tá? Então, eu decidi criar aqui esse vídeo, trazer pra você. Eu só não mostro por dentro da plataforma aqui do Código Lucrativo, porque temos aí uma cláusula de direito das empresas, né? Então, a gente não pode mostrar aqui pro YouTube, né? Pra as outras pessoas como é que funciona, porque infringe as regras. Então, não pode, tá? Mas, de antemão, eu já te garanto, tá? Que super funciona, vale muito a pena. Não é dinheiro fácil, você precisa ter disciplina pra ter aí os seus ganhos diários ou de três em três dias, dois em dois dias. Aí você que decide como é que vai ser a forma que você for trabalhar. Eu espero que eu tenha te ajudado muito aqui nesse vídeo. E se você entrar pro time do Código Lucrativo, eu queria muito que você viesse aqui nos comentários e compartilhasse a sua experiência e me falasse o quanto que você faturou, tá bom? E se você entrar pro time do Código Lucrativo, eu queria muito que você tenha te ajudado com o Código Lucrativo.